Olá, na videoaula passada falamos sobre o tipo string e o tipo string é muito comum possuir espaços no interior, por exemplo, no nome de uma pessoa. E aí você aprendeu antes que o CIN considera como separador de variáveis os caracteres de espaçamento, como espaço, tabulação ou final de linha. Então fica a pergunta sobre como eu posso ler uma string com espaço a partir da entrada padrão. Para isso eu vou ter que utilizar uma função do C++ que é o getLine. Existem duas formas de utilizar essa função. A primeira é usada quando eu utilizo uma variável do tipo string, como encontra-se representado na tela com um exemplo. No caso de eu utilizar um vetor do tipo char, o comando é um pouquinho mais chato. Eu preciso passar, além do nome da variável, a quantidade máxima de caracteres que serão lidas da entrada padrão. indiferente de qual forma de uso, existem alguns probleminhas ao utilizar getLine. Imagina que você tenha que fazer um programa para ler do teclado o e-mail, o nome e a idade de um usuário. E depois você vai imprimir nome, e-mail e idade nesta ordem. Quando for digitar o endereço do e-mail, não tem espaço em branco no meio do endereço, mas o nome tem espaço. Então, vamos fazer um programa parecido com o que está apresentado na tela. Ele deve representar, deve resolver o problema. Eu leio o e-mail, pego o nome com getLine, e depois pego a idade. Então, aparentemente, está tudo ok. Mas, se você executar esse código, você vai ter algo parecido com o que temos aqui na tela. Veja que o programa terminou antes de me pedir a idade, e o nome ficou em branco. O que aconteceu? Não tem nada de errado na entrada? Por que que isso aconteceu? Para entendermos o que aconteceu, quando o CIN faz a leitura, ele considera que faz parte da string e da variável somente os caracteres até o espaço em branco. Ou seja, um espaço simples, uma tabulação, uma quebra de linha. Então, quando nós fizemos CIN e-mail, nós carregamos no e-mail apenas os caracteres de e-mail fornecido. E deixamos lá o caractere de quebra de linha. O que vai acontecer com esse caractere de quebra de linha? Se eu estiver lendo outra variável com CIN, esse caractere vai ser desprezado. Mas, ao usarmos getLine, nós vamos ler justamente o caractere de quebra de linha. O que aconteceu ao darmos getLine na variável nome. Por isso que, quando a gente imprime o nome no programa, não imprimimos, não exibimos nada. Foi exibida apenas uma quebra de linha. Quando, na sequência, vamos ler a idade, o que aconteceu foi como se estivéssemos colocando aquele nome para a variável idade. Por isso que não há valor impresso. Não foi atribuído nada para a idade. Tentamos atribuir para a idade um texto e houve erro nessa leitura. Todo esse problema foi ocasionado por causa da leitura de uma quebra de linha lá na variável nome. Então, para resolvermos isso, nós temos que informar ao C++ para ignorar a quebra de linha antes de usar o getLine. E nós vamos fazer isso por meio do comando sem ignore. E aí nós temos um exemplo na tela com a correção daquele código anterior. Percebam que eu coloquei o ignore bem antes de usar o getLine. Implementa e verifique. Você terá um resultado diferente, similar ao que estamos aqui apresentando na tela e que agora funcionou corretamente. Observem que se eu tivesse usado apenas CIN sem usar getLine, eu não teria problemas, pois ele iria ignorar a quebra de linha na atribuição de variáveis. Se eu tivesse usado apenas getLine para pegar os dados, sem qualquer outro CIN antes, também não teríamos problemas. Como usamos o getLine e o CIN, foi importante usar o ignore para descartar uma quebra de linha antes. Então, é isso. Em nossa próxima videoaula falaremos sobre matrizes. Aguardo vocês!